Música Jesus curou uma mulher que fazia 18 anos estava encurvada e incapaz de se endireitar e a multidão inteira exultava com as maravilhas que ele realizava. Como viver esse evangelho no dia de hoje? O ser humano foi criado para estar de pé diante de Deus, mas aquela mulher estava curvada sobre ela mesma. Jesus devolveu-lhe a dignidade de filha sem sequer ela pedir. Foi ele quem percebeu o sofrimento dela e a curou. Dessa passagem entendemos que muitas vezes Deus nos cura sem nem sequer termos pedido e entendemos também que podemos ajudar alguém antes mesmo que a pessoa peça ajuda. Isso é amar por primeiro. Música